Olá, virginianos, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos ao meu canal Ciganinha do Oriente Oficial. Para você que é novo, ativa o sininho, deixa o seu like, compartilha. Para quem não me conhece, meu nome é Ana, muito bem-vindo a uma das minhas redes sociais. Todas elas Ciganinha do Oriente Oficial para o Instagram, Facebook e TikTok, tá bom? Vamos lá, virgem, vamos ver o orixá regente do mês preferido para vocês, o que vem de um modo geral, tá bom? Vamos ver aí. Então vamos lá, vamos ver o que a espiritualidade traz para vocês. Qual o orixá para os meus virginianos, ele é na terra. Qual o orixá regente que vem para os virginianos? vamos ver o que a espiritualidade traz para os virginianos, vamos ver o que a espiritualidade traz para os virginianos? Virgem, o orixá regente de vocês é Nanã Iogun, Nanã Iogun, tá? O orixá regente aí pra vocês, para o mês, é, vamos lá, virgem. O orixá regente de vocês é Nanã Iogun, orixá, né? Nanã, orixá da sabedoria, orixá mais velha, né? Senhora, dois caminhos, vamos dizer assim, Nanã traz sabedoria, Nanã traz pra gente inteligência, mas Nanã traz calma também, né? Porque Nanã é uma velha, uma velha saiba que anda devagar, mas chega. Então Nanã traz pra vocês a sabedoria, a calma, a paciência, né? O discernimento, Nanã traz resoluções pra vocês, né? De algumas, principalmente doenças na vida de vocês, tá? Traz aí algumas descobertas, tá bom? O bum traz pra vocês a vitória, o bum traz o caminho, né? O bum o orixá do ferro, aquele que luta, que guerreia, que traz pra você a força, pra você ter um mês de fevereiro, de paz, de prosperidade, de discernimento, né? Junto com a sabedoria de Nanã, tá? Então é um mês no qual você estará dentro de uma energia, pelo que eu sinto, um pouco lenta, tá? Virginiano, por conta aí da energia de Nanã, pairando sobre o signo de vocês, abençoando vocês, trazendo proteção, mas também em alguns momentos se sentindo muito ativos, muito agitados, querendo ir à luta para solucionar problemas, resolver, tomar decisões, pode ser que venham a ter muitas decisões importantes pra vocês tomarem no mês de fevereiro, tá? Decisões que vocês já veem de alguma forma aí, né? Enrolando, se prendendo ou se fechando de solucionar, de resolver algum tempo, tá? Então eu vejo que vocês terão aí, de alguma forma, junto com esses dois orixás, muita sabedoria, vocês terão a justiça, né? Porque terão de alguma forma, junto com o Nanã e o Ogum, sabe? A sabedoria pra poder fazer a escolha, pra poder realizar os desejos, né? Tudo aquilo de forma positiva, como vocês desejam, tá bom? Vamos ver aqui para a área profissional dos meus virginianos que estão desempregados e que vêm para vocês. Virgem, vejo vocês aí com grandes dificuldades, né? Para conseguir esse emprego. E Nanã falando sobre isso, tá? Algum fala que vai abrir os caminhos de vocês aí, mais ou menos para meado do mês, a partir do dia 15, eu vejo os caminhos dos virginianos se abrindo. Vocês tendo aí, recebendo algumas propostas, algumas mudanças, né? Algumas movimentações profissionais. Vejo algo muito satisfatório pra vocês, vejo algo transformador, tá? É o emprego que você tanto quer, que você tanto deseja. Aqui, eu vejo muito que pode aparecer mais de uma proposta, tá? Aí, dentro dessa proposta, é o momento de você não se deixar levar pela impaciência, né? Com medo de perder. É o momento de você ter a sabedoria de Nanã, ter a paciência, a calma pra solucionar os seus problemas, né? E aí, escolher um dos dois, tá? Porém, eu vejo que ambos serão muito positivos pra vocês, sabe? Nanã fala muito sobre dar um passo de cada vez, tá? Então, veja se a carga horária vai ser boa, se o lado financeiro vai ser bom, se vai ser um trabalho que você já busca há algum tempo, mas eu vejo que vai ser algo bem satisfatório pra vocês que estão desempregados, tá? Vamos aqui para quem está empregado, o que vem para os meus virginianos empregados na área profissional. Bom, eu vejo vocês buscando algumas mudanças, Nanã também falando sobre vocês buscando mudanças dentro da empresa, né? Vejo que vocês até conseguem essa mudança, terão um pouco de dificuldade, mas essa mudança, ela vem mais para o final do mês, tá? De fevereiro aí, eu não vejo algo no começo nem no meado, não. É mais para o final do mês essa mudança, vejo vocês tendo reuniões importantes, dentro da empresa vão ter alguns cortes, mas eu não vejo vocês sendo cortados, tá? Até mesmo para quem é autônomo, é o momento de ter discernimento para fazer uma mudança muito positiva dentro da sua área profissional, né? Para você que trabalha ali, que é autônomo, trabalha por conta própria, eu vejo você também passando por algumas dificuldades profissionais, né? Uma energia um pouco parada, mas algum me diz que vai ter mudanças. Acenda uma vela para algum pedindo essa mudança, esse caminho, tá, virgem? Boa sorte aí, na área profissional. Vamos ver aqui para os virginianos que estão na área financeira. Vamos ver para os virginianos na área financeira. Vamos ver. Virgem, vejo um momento aí de grande dificuldade financeira para vocês, né? Aqui eu vejo até alguns virginianos vibrando de forma negativa, dentro de uma escassez, dentro de uma dificuldade, né? Vocês têm que entender, eu sempre falo isso aqui no meu canal, né? Nas minhas lives, nas minhas redes sociais. Quanto mais você diz que a sua vida financeira está parada, que a sua vida financeira está ruim, que as coisas não estão fluindo, que você não está vendo mudanças, você realmente não verá, tá? Então, assim, você tem que sim buscar essa mudança. Algum diz que você tem que mudar o jeito de vibrar, mas também fazer por onde ter essa mudança, né? Pode ser que alguns de vocês, de gente, estejam dentro de uma compulsão aí de gastar muito, até porque eu sinto pessoas muito ansiosas aqui querendo suprir a ansiedade, suprir suas necessidades e tendo um gasto muito grande, tá? Mas, eu vejo aqui que agora para o final do meio do mês de fevereiro vocês terão uma melhora, mas também não vai ser a melhora que vocês desejam. Vão conseguir equilibrar algumas contas, algumas coisas aí, alguns acertos, mas ainda não vai ser aquela melhora 100%, tá bom, virgem? Boa sorte também no lado financeiro. Vamos ver aqui a área da saúde para os meus virginianos que o olho está atrás para vocês. Na parte da saúde eu vejo vocês aqui de alguma forma bem debilitados esse mês de fevereiro, virgem. Vejo vocês aqui com o lado emocional bem mexido, com muita ansiedade, tá? Vejo problemas de hipertensão, né? Muito grande para vocês virginianos devido à ansiedade, tá? Algumas pessoas aí com problemas de hipertensão. Vejo alguns de vocês se sentindo muito cansados, né? Isso aí pode ser falta de vitamina também, que o Nanã vem falando, né? Vocês precisam de alguma forma aí prestar um pouco mais na atenção também na alimentação de vocês, tá? Também esse alerta aí para vocês. Na parte espiritual vamos ver o que vem aqui para os meus virginianos e o que a especialidade traz para o mês de fevereiro. virgem, vocês precisam cuidar mais de vocês, né? Aqui tem muitos virginianos filhos de Ogum, né? Tem muitos virginianos também aqui com uma grande proteção de Exu, né? Eu vejo muito aqui Exu cobrando alguma coisa para vocês, tá? Me fala aí de repente um padeu, uma comida para Exu, alguma coisa que você prometeu a Exu e de repente ainda não conseguiu cumprir, tá? E eu vejo a espiritualidade de alguma forma cobrando isso. Ogum pede que você dê um pouco mais de atenção aí ao seu lado espiritual nesse mês, acender velas, fazer meditações, orações, reza o credo também, né? Na sua casa, tá? Aqui a espiritualidade me fala sobre algo muito em relação a brigas, desentendimentos, algo muito negativo dentro do celular, para casa com amônia, para casa com anil, também eu não gosto muito de limpar com amônia não, mas indico porque amônia tira muita energia negativa, tá? Mas também pode ser um defumador de casca de alho com cebola, tá? Algo aí que a espiritualidade vem mandando para dar uma atenção maior e reza o credo na casa de vocês cruzando os quatro camos, tá bom? Para que isso tenha uma melhora. vamos ver aqui na parte do amor para os meus virginianos e solteiros que vêm para vocês, virgem, vamos ver o que a espiritualidade traz para os virginianos na parte do amor. Virgem, eu vejo vocês dentro de uma energia muito livre, tá? Eu vejo até que algumas pessoas desejam viver um romance, né? ter um parceiro, uma parceira, mas eu vejo a grande maioria dentro de uma energia livre, querendo curtir um pouco a vida, querendo se libertar, né? De repente, de relacionamentos que vocês viveram num passado abusivo, tá? A espiritualidade vem falando muito sobre isso aqui, sobre vocês querendo serem felizes, mas antes de permitirem que alguém entre na vida de vocês, serem felizes com vocês mesmos. Vocês precisam também, virginiano, né? De alguma forma se curar, né? Só vai entrar alguém na sua vida se você permitir. Eu vejo que pra alguns isso não é um foco nesse momento, tá? Pra outros sim, mas pra grande maioria aqui não é um foco. Porém, eu vejo que vem uma pessoa pra vida de vocês, tá? Uma pessoa dentro da espiritualidade, alguém aí que segue aí a religião bem espírita, pode ser o cardecismo, o umbano, o umbano, é uma pessoa de muita fé, muito religiosa, tá? E eu vejo essa pessoa aí de alguma forma te ajudando a ter aí essa cura espiritual, mas vejo também começando com algo de uma amizade, algo que vai trazer pra você uma segurança, essa pessoa trazendo essa segurança pra você, essa pessoa demonstrando pra você que você pode confiar nele ou nela e que você consegue ter uma mudança sim efetiva, tá? Mas eu indico muito aqui pra vocês, virginianos, um banho de rosa amarela, pra vocês tirarem um pouco aí as energias de insegurança, de medo que trouxeram sofrimento pra vocês, mesmo que vocês ainda não se permitam viver esse romance, essa pessoa dar abertura pra alguém entrar na vida de vocês, tá? Mas alguém entra sim na vida de vocês mais para o meio deles, tá bom? Boa sorte aí pra vocês no amor solteiros, vamos aos comprometidos virginianos, vamos ver o que a espiritualidade traz para vocês. Você que tá comprometido, né? O Shumi fala muito aqui sobre as grandes tendências de você casar, né? De firmar esse namoro, né? Pode ser que alguns de vocês sejam casados apenas aí morando junto, mas eu vejo algo voltado aqui pro documento, né? Pra acertar dentro daquilo que você planeja e que você deseja. Então, tem algo aqui dentro do que vocês planejam, que o Shumi fala sobre firmarem uma relação, né? De repente casarem, assumirem esse relacionamento. Tem pessoas que têm uma relação, mas não é assumida pra outras pessoas, né? É somente, eu conheço, pelo menos eu conheço pessoas que têm relacionamento de 3, 4 anos e não conhecem a família da outra pessoa, né? Isso não é assumido. E eu vejo aqui o Shumi mostrou que tem algo a mais, né, virginiano? Que tem aí algo sendo assumido, algo sendo transformado, vocês vivendo dentro de uma relação com segurança. Pra aqueles que estão dentro de um namoro sério, tem grandes chances de ter pedidos de noivado e aqueles que estão noivando marcarem logo a data do casamento, tá? O Shumi vem me falando sobre isso. Quem respondeu foi o Shumi. mais uma vez o Shumi fala sobre e beijo aqui sobre energias de gravidez pra quem está casado, né? Vejo a maioria das virginianas, né? As virginianas também se tornando pai, tendo filhos aí, aqui eu vejo tendências a gêmeos, né? Vocês muito férteis, tá? Vejo vocês sim engravidando-nos. Vamos ver sobre a relação ainda, o relacionamento. Aqui eu vejo algumas dificuldades pra quem está dentro de um relacionamento, né? Desacordos, brigas, pode ser afastamento, desentendimentos, tá? Tem muita energia também de pessoas que vivem triângulos amorosos, né? Pra você que está dentro dessa energia de briga, desentendimento, de afastamento com a pessoa amada, eu vejo que tem uma reconciliação, tá? Vai começar a ter um equilíbrio aí, mas também para o mês do mês de fevereiro a ter mudanças e grande estabilidade também pra vocês, tá? Para quem vive um triângulo, vamos ver aqui o que a espiritualidade traz, porque a espiritualidade veio falando muito sobre isso, os orixás sobre esse triângulo, né? O que que vai se dar em relação a isso? Bom, aqui eu vejo que pode ter cortes entre vocês, tá? Vejo cortes, vejo a pessoa aí, pra você que vive um triângulo, que você está vivendo, né? Cortando você, deixando você de lado e trazendo muito sofrimento pra você aí no mês de fevereiro, tá? Vamos ver o que aparece mais aqui. Então, aqui, virginiano, de um modo geral, eu não vejo energia juíza, tá? Só que vem esses alertas aí que eu dei pra vocês, tá? Então, precisam também ficar um pouco de olho, de um modo geral, na vida afetiva, tentar sempre melhorar, compreender o parceiro pra que não haja atriz, tá bom? Então, essa é a mensagem pra vocês dos orixás, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Que Nanai Ogum traga pros caminhos de vocês prosperidade, sucesso, amor, axé pra vocês, se vocês gostaram, coloca aí hashtag amei, coloca o coraçãozinho amarelo, me segue lá no Instagram, me segue no Facebook, boa sorte pra vocês, beijos de luz.